As 10 horas e 24 minutos do dia 21 de outubro de 2028, nossa, de 2021, na qualidade de vice-presidenta no exercício da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de crianças e suas consequências no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Daniel Liberão, relator desta CPI, e também da deputada Tia Ju, membro suplente desta CPI, dou por abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária que tem por objetivo ouvir os seguintes convidados e convidadas. A senhora Milena Salgueiro, vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, quero agradecer a presença. A senhora Silvia Batista, vice-coordenadora da CETERJ na Baixada Fluminense. O senhor Ralfield Papil, coordenador da CETERJ da Capital. O senhor Luiz Antônio de Oliveira Fernandes, coordenador do Conselho Tutelar de Duque de Caxias. A senhora Camila Bisa, coordenadora do Conselho Tutelar de São Gonçalo. A senhora Maria de Lourdes Milheiros, coordenadora do Conselho Tutelar de Belfor Rojo. Bom, pelo que eu pude perceber, nem todos os conselheiros ainda estão presentes, então, conforme eles forem chegando, a gente vai passando a palavra nesse sentido. Super importante trazer à tona aqui ao nosso deputado relator e à nossa deputada Tia Ju, que a deliberação para ouvir os conselheiros e as conselheiras tem a ver com o papel fundamental que esses órgãos desempenham na rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, é fundamental que a gente possa ouvi-los e entender quais são os desafios colocados dentro dos conselhos tutelares, mas também quais as possibilidades de pensarmos em estratégias conjuntas para a proteção efetiva das nossas crianças e adolescentes. É importante ressaltar que a Constituição, na Constituição Federal, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente e ao jovem uma absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E, nesse sentido, também aqui trazer à luz o Estatuto da Criança e do Adolescente, 31 anos que o temos, e sabemos as dificuldades que se tem para efetivá-lo no cotidiano. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.060, de 1990, no artigo 131, está respaldado o trabalho do Conselho de Tutelar como um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido nessa lei. No artigo 136 do ECA, trazem as atribuições dos conselhos tutelares. Entre muitas dessas atribuições, deputado Daniel e deputada Tiaju, temos, além do que já conhecemos, do atendimento, da prevenção e cuidado com as nossas crianças e adolescentes, temos ainda um elemento que me chamou muita atenção, que é o de assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programa de atendimento dos direitos da criança e dos adolescentes. Eu tenho trazido aqui, nosso deputado Liberon, nosso relator e deputada Tiaju, um debate central sobre o orçamento colocado dentro da estrutura do Estado para angariar de forma mais qualificada a rede de atenção às nossas crianças e essa rede de proteção. É claro que quando temos uma CPI de crianças desaparecidas, vemos que falhamos, falhamos muito na proteção das nossas crianças e adolescentes. Acho que temos que reconhecer isso e saber como a gente pode superar essas falhas. Então, passo aqui a palavra para o nosso relator, se quiser fazer algumas considerações iniciais, para assim começarmos a ouvir os conselheiros e conselheiras. Quero dar o meu bom dia à nossa vice-presidente, que preside hoje essa décima reunião ordinária aqui dessa casa, da CPI, das crianças desaparecidas. Quero agradecer a presença de todos os convidados que aqui estão. Cumprimento também a deputada Tiaju. E eu vou fazer uma explanação de uma forma individual, mas antes eu quero fazer aqui uma explanação de algumas questões bem direta e de uma forma bem plural, bem coletiva. E aí, se as senhoras e os senhores quiserem responder no decorrer da sua fala, fique à vontade. Até porque nós convidamos e vimos por bem chamar os senhores, porque nessas dez reuniões ordinárias que nós tivemos, nós ouvimos vários órgãos, várias pessoas como mães, a Polícia Civil, nós ouvimos a FIA, nós ouvimos todos os lados e nós sabemos que os conselheiros tutelares, eles têm uma participação nesse processo muito importante, até porque se encontra um acompanhamento lá na ponta, onde tudo acontece. E, como relator, eu preciso entender e também compreender as dificuldades e também os procedimentos que são realizados no decorrer desses fatos e de outros que venham a acarretar nesta questão. E aqui, algumas perguntas que eu vou colocar se tornam algumas perguntas de uma forma no geral e, se quiser responder no momento da fala, fique à vontade. A minha primeira pergunta é, de acordo com a Lei 13.812, de 2019, essa lei que institui a política nacional de busca de pessoas desaparecidas, existe a previsão da participação dos conselheiros tutelares na formação e definição e controle das ações de políticas relacionadas à questão de busca e à localização de pessoas desaparecidas. De que forma os conselheiros tutelares participam na questão desse desaparecimento? A minha segunda pergunta seria, existe algum protocolo a ser seguido pelos conselheiros tutelares quando são informados a respeito de um desaparecimento de criança? A minha terceira pergunta, os conselheiros tutelares costumam participar de cursos de capacitação? A minha quarta pergunta, com que frequência os senhores recebem informações a respeito dos desaparecimentos de crianças na sua região? E a minha quinta e última pergunta, como é a comunicação entre os conselheiros tutelares e os órgãos ligados que estão da questão do desaparecimento, como delegacia, Ministério Público e FIA? Então, essas minhas perguntas, ela faz a todos. Eu tenho aqui perguntas específicas para cada um, mas, como relator, eu acredito que é uma questão coletiva e eu queria ouvir de ambas as partes justamente para que a gente possa dar sequência à nossa décima reunião de hoje. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Daniel Liberon. Deputada Tia Ju, gostaria de tecer algumas considerações. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente em exercício, a nossa vice-presidente aqui hoje, que é a nossa deputada Renata Souza. Bom dia, deputado Daniel Liberon, nosso relator. Os conselheiros e conselheiras presentes, parece redundância, mas eu gosto de frisar, é só mais uma questão de registro do recorte de gênero, que para nós é muito caro. E aí a gente acaba fazendo esse registro, mesmo sabendo que é redundante. Eu estive em uma reunião esses dias e tem sido levado muito essa questão da redundância por conta da língua portuguesa. Eu sou professora também, sou cobrada por conta dessa redundância. E aí a gente agora, eu vou usar, bom dia a todos que usam calças e saias, porque aí a gente faz o recorte de qualquer jeito. Eu registro do recorte de gênero, da presença das mulheres. Então, bom dia a todos que usam calças e saias e vestidos. É um prazer estar aqui nessa CPI. Eu digo um prazer porque a gente vem acompanhando, nem sempre dá para a gente estar presente. Eu vim participando virtualmente, deputada Renata, da instalação da Frente de Combate à Pedofilia e Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente, que V. Exª também está compondo. Nós instalamos hoje essa frente, que também é outro tema bastante relevante para nós. e vinhamos já a caminho aqui para estar nessa reunião da CPI de Crianças Desaparecidas. O trabalho do Conselho Tutelar, a gente acompanha muito de perto, e a gente sabe que, muitas das vezes, eles são acionados até antes de um registro, de uma queixa. O Conselho Tutelar, logo, aquelas famílias lembram do Conselho Tutelar. São dois órgãos que eles lembram antes da delegacia, que é a FIA e o Conselho Tutelar, para quem eles batem e pedem socorro. Eu não vou fazer questionamentos nesse momento, porque eu quero ouvir primeiro os conselheiros, que são conselheiros de regiões diferenciadas. E a gente vai ter a oportunidade aqui de estar ouvindo a fala de cada um. E, a partir da fala de vocês, é que a gente vai fazer as perguntas bem específicas, a partir da explanação de cada um conselheiro e conselheira. Não quero me alongar, desejar aí uma ótima reunião da CPI, essa décima reunião, e que a gente possa avançar cada vez mais nessa questão do desaparecimento de crianças, que tem sido neuvrágico, porque o Rio de Janeiro, mais uma vez, está aí na frente, no destaque, a gente fica só no destaque de coisas negativas, está no ranking de pessoas desaparecidas, e está lá o nosso estado do Rio de Janeiro, marcando, pontuando as primeiras fileiras, o que é muito triste para nós. Então, a gente sabe que essa CPI, a partir dela, a gente vai ter resultados aí. E poder apontar políticas públicas efetivas, trazendo, deputada Renata, de forma bem rápida, a questão que vossa excelência tem trazido, e a gente vem falando que a questão orçamentária não se faz nada sem orçamento. Nós temos uma lei aprovada, é uma lei minha e da deputada Rosane Félix, que é o OCA, Orçamento Criança e Adolescente, que é exatamente a transparência da destinação orçamentária para criança e adolescente. A gente precisa ver isso desenhado, todas as políticas destinadas para a área da infância e da adolescência, a gente precisa ter ali bem definido no orçamento, e a gente vai ficar bastante atento a isso, porque já é uma lei no Estado, e dentre esses apontamentos, a questão orçamentária para as políticas de enfrentamento da questão do desaparecimento também de crianças e adolescentes. Essas são as minhas considerações iniciais, e eu vou ouvir aqui atentamente a fala dos conselheiros. Muito obrigada a todos e todas. Perfeito, deputada Tia Ju, muito obrigada pelas suas considerações. Tem um elemento que eu acho que é importante considerar, que na definição dos conselhos tutelares que esta CPI ouviria, tem uma centralidade muito importante na Baixada Fluminense, dado o número elevado de pessoas e de crianças desaparecidas nesse território. Então, temos aqui tanto a associação de conselheiros do Estado do Rio de Janeiro, mas esse foco muito importante, seja em Duque de Caxias, São Gonçalo, claro que é do outro lado, mas Belfor Roxo também, entendendo que esses são espaços que hoje esta CPI já conseguiu apurar, que tem maior fragilidade. A Baixada Fluminense tem o caso muito específico dos meninos que desapareceram, enfim, que a gente já tem aí um desdobramento das investigações, mais efetivar essa rede de atenção e proteção às nossas crianças é essencial. Por isso, assim como fez o deputado relator da nossa CPI, Daniel Liberon, também farei apenas uma pergunta e depois a gente vai definindo as demais. Eu gostaria de saber de vocês, se pudesse cada um já pensar nesse sentido também, como o Conselho, se o Conselho Tutelar dispõe hoje de um banco de dados sobre as violações dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Esse banco de dados, se existir, quais são os critérios para organizá-lo em termos gerais? Esse sistema, há algum sistema integrado ao sistema SOS da FIA? Como funciona esse sistema? E há uma integração com os órgãos policiais em casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes? Então, ficam essas perguntas iniciais e já passo imediatamente a palavra à senhora Milena Salgueiro, vice-presidenta da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço demais a sua presença. A senhora dispõe de 15 minutos. Obrigada. Alô, alô. Alô. Minha voz é baixinha? Você que dá para ouvir? Dá sim. Está ótimo. Bom dia. Como a senhora falou, sou Milena Salgueiro, estou conselheira tutelar aqui no Rio de Janeiro há praticamente 11 anos. Eu sou a segunda conselheira hoje em mandato mais antiga no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Faço parte da Associação de Conselheiros Tutelares desde 2013. Hoje estou ocupando a vice-presidência da CETERG e já ocupei vários cargos dentro da associação. Já participei da comissão de ética dos conselheiros do Rio, do Conselho Constitutivo. Sou hoje vice-presidente do PPK, do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçados de Morte. Já fui presidente também, representando a associação. Comitê Megas Eventos. Então, eu participo bastante do dia a dia dos conselhos tutelares, não só na capital, como no Estado. e o Programa SOS Criança Desaparecida é um programa muito presente nesses espaços também que eu já participei, não só do Comitê de Megas Eventos, como hoje, dentro do PPK, ele também faz parte do programa, do Conselho Gestor, e é importante a presença e a participação deles. O tema, eu te agradeço o convite, representando a Tatiana, a deputada Tia Ju, a deputada Daniel. O tema é um tema muito complexo no sentido do dia a dia nosso, do Conselho Tutelar, vamos assim dizer. A gente enfrenta algumas dificuldades com relação a todas as perguntas que vocês fizeram. Eu vou tentar resumir porque foram variadas as perguntas. Com relação à política relacionada à criança e adolescente desaparecida e com relação ao banco de dados. Vou tentar enxugar um pouco as respostas. O primeiro fluxo que nós recebemos quando a gente recebe a demanda de crianças e adolescentes desaparecidas é encaminhar para a delegacia, até porque a FIA hoje exige o registro de ocorrência para dar o próximo passo. Muitas das famílias retornam para a gente, não só para crianças e adolescentes desaparecidas, como recentemente por questão de abuso sexual, sem realizar o registro. Então, assim, eu sempre digo e aprendi muito no comitê de megas eventos e toda a capacitação que eu venho participando enquanto a CETERJ, que aponta guarda municipal, polícia militar, polícia civil, quem está na ponta tem que ser tão capacitado quanto o delegado, quanto o coronel, quanto o inspetor, porque é ele que vai atender a criança e o adolescente, é ele que vai atender a mãe, é ele que vai atender o pai, e são eles que dizem o primeiro não. São eles que dão o primeiro atendimento, porque eles estão na ponta assim como nós. Nós, conselheiros tutelares, inclusive os que estão aqui presentes, fazemos a cada três meses capacitação dentro do Estado do Rio. A CETERJ, desde 1996, ou 7, agora posso estar enganado, o ano, faz capacitação trimestral aqui no Estado do Rio. A gente percorre os 92 municípios. Já fizemos aqui na Cidade do Rio, agora nós, por conta da pandemia, deveria ser em São Pedro da Aldeia, passou para março, por conta do espaço, toda a demanda de saúde hoje que nós estamos vivenciando, e a FIA sempre foi um grande participante, não só nos cartazes, o Luizinho é uma pessoa muito presente, ao menos eu, conselheira Milena, tenho uma participação muito direta com ele, quando ele tem dificuldade, ele me procura, Milena, me ajuda a procurar um conselheiro da região X, porque os telefones aqui a gente não está conseguindo. a CETERJ disponibiliza um site, que a gente organizou, estruturou um site, onde a gente faz a busca por conselheiro por bairro. Então, se você procurar Copacabana, isso foi muito marcante para mim, numa capacitação da rede, onde a conselheira da Zona Sul falou, você recebe o Disque 100 de Copacabana, e o Copacabana, o bairro em si, não é a Zona Sul, é a Caxias. E aí eu me atentei que, na verdade, a gente precisava de ter, enquanto associação, um espaço que fosse demonstrar isso com mais clareza para toda a sociedade. Então, hoje, a CETERJ tem um site que é referência na busca de conselhos tutelares, e a gente está sempre botando em dia toda a demanda de endereço, telefone, e-mail, para que a rede possa acionar o conselheiro mais rápido possível dentro das suas necessidades. E o site é sempre o primeiro a ser buscado pelo Luizinho ou pela qualquer substituição de atendimento, porque hoje, no site, virou uma referência. E, quando não consegue, a gente tenta enquanto associação, ajudar a localizar um conselheiro específico. Nós perguntamos a alguns conselheiros quais são as dificuldades relacionadas a isso, e, enquanto conselheira, eu também me coloco nisso, aponta o não registro. O primeiro não é o registro. Quais são as demandas de desaparecimento? São variadas, e a gente não pode nem mensurar quais são as demandas, porque o conflito familiar é um dos grandes, a questão de tráfico, evasão por conta do tráfico, alguma ameaça, é muito grande. E aí, a gente, localizando a ameaça, a gente aciona o PP-CAMBRA para poder fazer a inclusão no programa. Com relação ao banco de dados, a gente dispõe, de forma nacional, do CIPIA. Só que, infelizmente, deputados, a gente não tem, não só na cidade do Rio de Janeiro, como acredito que no Estado, por mais que a gente hoje venha, enquanto a CETERJ, também representando no Conselho Gestor, um coordenador específico, contratado pela FIA para capacitar os conselheiros tutelares, a gente não tem 100% uma estrutura, aí eu digo, enquanto cidade do Rio de Janeiro, uma estrutura adequada para dar condições de atender o CIPIA, que dá, inclusive, todas as violações de direito a partir do momento da medida protetiva ser aplicada. Então, hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem Zona Sul atendendo com o CIPIA em sua integralidade, onde você consegue, através do sistema, ter essa estatística, Vila Isabel, que é o meu conselho, parte dos conselheiros estão atendendo com o CIPIA, e no Estado do Rio de Janeiro, salvo me engano, tem Pinheiral e Paraty. Acho que é isso. Ao menos Paraty, eu tenho certeza que está usando. Então, a gente não tem no Estado do Rio de Janeiro um banco de dados específico para isso, não só para qualquer tipo de violação de direito com crianças e adolescentes desaparecidos. Com relação à integração com a delegacia, a gente recebia muito demandas da delegacia DPPA, esqueci a sigla, acho que DPPA, a gente recebia bastante, vou dizer, enquanto Vila Isabel, todas as cartazes, a gente, inclusive, colocava no Conselho de Vila Isabel as cartazes, mas, ao menos, eu não vejo, não tenho recebido, enquanto Conselho, as demandas de cartazes. Não sei se o índice diminuiu, mas, ao menos, eu não venho, tudo bem que estou de férias, não sei como é que está o fluxo esse mês, mas, ao menos, recentemente, eu não via o recebimento que eu uso muito e-mail do Conselho. E, com relação ao cartaz, não só da delegacia que encaminha para a gente, como o cartaz da FIA. Eu acho o cartaz, e a gente divulga bastante nos encontros da CETERG, de extrema importância. Eu vou dar um exemplo bem claro, sem quebrar sigilo, mas eu tive uma demanda alguns bons anos atrás, onde uma mãe meio que surtou, enfim, teve um problema de saúde mental, e o filho dela desapareceu na Praça Sã Espena. Foi um desespero, uma confusão danada, era numa comunidade que eu tinha muito acesso, então, eu tentei procurar, saber se alguém não localizava e tal, fizemos cartazes e nada. De repente, a mãe também sumiu com o outro menino, e aí a gente ficou achando uma incógnita, bom, se ela, de repente, surtou, deixou a criança com alguém, e agora foi atrás, enfim. E, até hoje, a gente não conseguiu entender 100% o que aconteceu. Eu procurei a FIA, eu mesma fiz o pedido de abertura de registro na FIA, me identifiquei, autorizei a divulgação, porque a mãe sumiu, as crianças sumiram, e a gente estava sem saber o que aconteceu com ninguém, com todo mundo. O pai não sabia, ninguém sabia. Passado-se algum tempo, um ano e pouco, a gente descobriu que ela havia falecido, e as crianças ainda estavam desaparecidas, e ninguém sabia das crianças. e a FIA lá, com cartaz, eles ficaram no cartaz da FIA durante muitos anos, e aí, de repente, alguns bons anos depois, eu recebo uma ligação da própria FIA dizendo que uma pessoa que estava apadrinhando as crianças num abrigo, na Baixada, que agora não me lembro se foi no Iguaçu, reconheceu no cartaz as crianças e buscou a instituição para tentar entender por que ela estava dentro da casa dela como madrinha e, ao mesmo tempo, no cartaz. E aí, entrei em contato com a FIA de novo, entramos em contato com a delegacia, que tinha no registro, e aí encaminhamos também ao Ministério Público, que também a gente não teve retorno do que aconteceu. A única coisa que eu me recordo é que a instituição de acolhimento não era registrada, e aí não tinha um fluxo daquelas crianças acolhidas no estado do Rio de Janeiro dentro do MCA. Se a gente tivesse dentro do MCA aquelas crianças institucionalizadas, a gente teria um fluxo ao menos de saber que elas estavam acolhidas e não desaparecidas. Então, é muito importante o cartaz. É muito importante que as unidades de acolhimento estejam registradas para que elas possam dar continuidade no MCA. O MCA é muito importante. Dentro do programa de proteção, quando a criança e adolescente está inserida em acolhimento pelo programa, ela fica no sistema, mas ela desaparece ao menos da onde consta ela acolhida, institucionalizada. Porque é um programa de proteção. Eu, como conselheira, posso, enfim, infelizmente, de maldade, procurar saber e dizer para a pessoa onde ela está e aí eu vou colocar aquela criança em risco sem saber que ela está protegida. Então, o MCA, é um programa do Ministério Público de crianças e adolescentes tonalizadas, ela tem essa parceria com o programa de proteção da localidade. E é muito importante pontuar isso, porque a criança e adolescente, naquele momento, ela não está desaparecida. Qual o protocolo a ser seguido como a gente encaminha para crianças e adolescentes desaparecidas? É quando a gente encaminha para a delegacia e, ainda assim, com o registro de ocorrência, a gente procura o Luizinho para que aquela família possa dar o primeiro passo. E, como eu falei, o Luizinho é o coordenador do programa, ele já me atendeu no final de semana, de madrugada, de dia, de tarde, de noite. Ele é uma pessoa, ao menos, diretamente com os atendimentos que eu tive com ele, incansável nessa demanda de crianças e adolescentes desaparecidas dentro do estado do Rio de Janeiro. Com relação ao orçamento, deputada, infelizmente, a gente não tem abertura, ao menos na cidade do Rio de Janeiro, para orçamento. Eu estou, como eu falei, há 11 anos, conselheira, em nenhuma gestão, nenhuma gestão na cidade do Rio de Janeiro, inclusive, como eu falei, já fui do conselho consultivo, eu vi algum secretário abrir portas para debate de orçamento público, não só para conselheiro, inclusive, o conselho do Rio de Janeiro de uns dois anos para cá praticamente fecharam as portas. Nós tivemos falta de funcionário, de pagamento de funcionário, falta de papel, falta de papel higiênico, falta de tudo que você possa imaginar, de internet, enfim. E, se tivéssemos um orçamento adequado, a gente não teria vivenciado o que nós vivenciamos, que agora nós estamos conseguindo nos organizar. Sistema Integrado. Lei Nacional de Busca de Crianças e Adolescentes Aparecidas. Então, eu não me recordo da lei de cabeça, de 100%, mas existe a lei da busca imediata, que eu não sei se é a qual o senhor citou, que é 24 horas, não tem essa coisa mais de 24 horas. Tem uma que é de minha autoria, desculpe interromper, que é não espere 24 horas, mais, de divulgação, mais no caráter de divulgação, porque as pessoas ficam ainda naquele mito do espere 24 horas, inclusive os agentes de segurança pública. Ainda tem muitos que desconhecem que não precisam esperar 24 horas. E aí, quando vai se fazer o registro na delegacia, ainda temos agentes, infelizmente, com essa desinformação. É por isso que eu comentei no início que a capacitação tem que vir da ponta. o delegado pode instruir, mas, ao mesmo tempo, a gente, a delegacia, inclusive, eu quase fui presa recentemente por um delegado insistindo que eu assinasse, um espetor, insistisse, desculpe, insistindo que eu assinasse um termo de responsabilidade para apresentar aquele adolescente em juízo de um ato infracional e eu respondendo para ele. Eu não sou pai nem mãe, o ECA não diz em nenhum momento que eu represento a ausência do pai e da mãe. Eu aplico medida protetiva e ele discutindo comigo, a delegada, por fim, entendeu, compreendeu. Então, assim, é difícil no nosso dia a dia enfrentarmos essas dificuldades, não só com esse tema, porque, como a senhora bem falou, existe a lei do qual, por mais que eles conheçam, eles querem, desculpa, se livrar da situação da delegacia, eles querem que a criança saia dali, eles querem que o adolescente saia dali e entuba tudo no conselho tutelar que ele resolve, que ele é um órgão de proteção, ele resolve. E não é assim. A gente precisa de uma política de atendimento no estado do Rio de Janeiro com a defensoria, com o judiciário, de fato, atendendo 24 horas, com assistência social, com todos os órgãos do qual o ECA traz, o ECA aponta tudo isso. E, na verdade, a política entende que o conselho substitui toda essa política, o que, na prática, não é a verdade. Então, a gente sofre atendendo plantão de madrugada, final de semana, no dia a dia, 24 horas, enquanto a política de atendimento precisaria fazer esse papel. Então, a CETERG vem sempre capacitando os conselheiros tutelares, mas a gente precisa que não só o estado, quanto o município e o diâmbito nacional, a gente tenha o ECA reconhecido no que ele traz desde 1990. A política de atendimento toda organizada. E eu, recentemente, conversei com a doutora Eufrase, que é a defensora pública muito atuante no estado do Rio de Janeiro, com algumas defensoras públicas de territórios, que a gente fez em uma reunião que você dedica, que o tutor precisa dar conta do seu papel. A gente precisa de tutores que dê conta do papel enquanto representantes daquela criança ou adolescente que está sem o seu responsável legal, para que ele possa ter o seu direito reconhecido. Então, assim, são políticas e temas que se entrelaçam, porque a gente tem uma dificuldade muito grande nesse dia a dia, não só com crianças e adolescentes desaparecidos, como com qualquer outra demanda, muito por ausência de capacitação dos agentes da ponta que eles estão atendendo. Perfeito, senhora Milena. 14 minutos. Gostei bem a didática, porque a gente tem uma dificuldade na CPI, deputada Tia Ju, deputado Liberão, de conseguir, num tempo tão escarso, conseguir colocar os temas necessários e importantes. Então, quero agradecer a objetividade e também o retorno que a senhora deu com relação a esse debate do orçamento, deputada Tia Ju. A senhora citou aqui um projeto de lei de vossa excelência chamado OCA, Orçamento Criança e Adolescente, e, no entanto, e acabei de citar aqui uma prerrogativa dos conselhos tutelares na lei que traz no ECA as atribuições dos conselhos tutelares exatamente no seu artigo 9º está assessorar o Poder Executivo local na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu estou batendo nessa tecla, Tia Ju e deputado Liberão, porque nós tivemos aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tivemos aqui subsecretários e todos eles dizendo a escassez de recursos. Mas, a gente precisa entender que não há a possibilidade de achar que crianças e adolescentes são gastos que não se deve, como gastos, inclusive, e não como investimento na vida, na possibilidade de vida dessas crianças. Então, eu acho que me chamou muita atenção a resposta da senhora com relação a tantos anos trabalhando enquanto conselheira, até lá 20 anos, se eu não me engano. São 11 anos de casa. 11 anos. 11 anos e não ter sido convidada, convocada, participada de qualquer discussão com relação ao orçamento. Isso é gravíssimo. Na verdade, deputada, só para acrescentar, aqui na cidade do Rio nós estamos alocados na Secretaria de Assistência. E nós, conselheiros telários, fizemos um estudo da lei municipal aqui na cidade, fizemos 70 encontros online do nível da pandemia para alterar essa legislação, que foram só duas alterações em 20 anos de legislação municipal, completamente defasada. E nós entendemos que a gente não tem que estar na assistência. Porque, quando a gente questiona qualquer secretário que passa, nós somos isso ou nós somos aquilo, ou seja, nós somos um calo no pé. Porque a gente quer política pública, a gente quer que, ao menos nós, também tenhamos os nossos direitos reconhecidos. Nós estamos sem férias de 2019, enfim, tantas demandas que não cabem aqui, mas a intenção e a avaliação é que nós não sejamos alocados na assistência, que tenhamos secretaria própria, porque, se eu tenho que requisitar assistência, é como se eu estivesse requisitando uma coisa que eu que deveria fazer, porque eu estou ali. Então, se eu estou ali, é o que tenho que fazer. Então, fica uma coisa muito complicada no dia a dia, sabe? Enquanto debate, enquanto secretaria, enquanto subsecretaria. Então, é importante que os conselhos tenham uma secretaria própria específica, para que ele possa ter clareza e autonomia para requisitar o serviço da instituição de forma limpa, adequada, sem aquela burocracia de que você é meu chefe, que, na verdade, não somos, não somos subordinados à chefia da secretaria, mas é importante que isso seja esclarecido em âmbito não só estadual, municipal, como de forma nacional. Eu tenho aqui uma ressalva, deputada Renata e deputado Daniel Liberon. Eu acho que já passou da hora, o ECA já está com 31 anos da sua criação, e até hoje a definição com relação ao Conselho Tutelar, em alguns pontos, não está bem definida até essa questão da alocação deles. Então, eu acho que, para além de uma discussão municipal e estadual, a gente já passou da hora de ter amplamente, eu tenho feito essa provocação, mesmo sendo deputada estadual, porque eu faço parte de frentes nacionais, de uma definição mais clara, específica, posta na lei, na lei federal, para que acabe com esses conflitos, onde está, quem é, está aí definido, as prerrogativas do Conselho, mas na execução, no momento da execução, de alocação, onde está, o que é, quem é, quem manda, é tudo muito confuso, muito conflitoso. Então, é um debate que a gente precisa levar para nível nacional. Eu já estive, várias vezes que eu estive com a ministra Damares, eu já levei essa pauta até ela, porque a gente precisa realmente de uma definição, senão a gente vai começar a fazer um monte de remenda nas constituições estaduais e que não vai resolver o problema. Essa que é a grande questão. A gente precisa levar esse debate a âmbito federal, porque só o municipal não vai solucionar, porque precisa verticalizar a coisa e definir com mais clareza. Só para contribuir. Perfeito. Deputada Tia Ju, eu vou passar diretamente, se me permite, o nosso relator para a senhora Silva Batista, para que possa responder responder as perguntas que aqui já foram colocadas e, enfim, e se puder também se referenciar um pouco no que já apresentou a senhora Milena, também é importante para a gente. Muito obrigada pela sua vinda. Silva Batista, vice-coordenadora da CETERJ da Baixada Fluminense. Bom dia a todos. Agradecer o convite. Eu estou representando a Ana Rosa, que é a nossa coordenadora da Regional Baixada. Infelizmente, não pude vir. Teve uma perda familiar ontem. E aí, eu vim representá-la e esse é o meu primeiro mandato como conselheira tutelar. Me afiliei à CETERJ e debrucei sobre essas questões que acontecem com a criança e adolescente no dia a dia. A gente, cada região, ela tem a sua própria realidade. A Milena falou um pouco sobre aqui a capital que tem muito a ver também com o que acontece na Baixada Fluminense e em alguns pontos dessas dificuldades que a gente encontra da linha de frente, que realmente é difícil. Muitas mães, muitos responsáveis chegam até o Conselho Tutelar em segundo momento dizendo que já foi a delegacia e não conseguiu fazer o registro. Porque lá o policial, ou seja, quem atendeu, não entende que aquele criança ou aquela adolescente, não entende como uma demanda de polícia. Eles falam assim, não, isso aí você tem que ir no Conselho Tutelar. E aí a gente tem que atender e aí vai requisitar. E somente depois que ela vai com essa requisição do Conselho Tutelar é que é feito o registro. Uma coisa que já poderia ter sido feita antes para se procurar e já ter começado a busca para esse adolescente por essa criança. Então, as questões que levam essa criança a sair de casa, a deixar o seu ambiente familiar são diversas. o conflito familiar é muito, assim, é muito forte, a questão de que alguns adolescentes têm essa questão de entrar em conflito com sua família e naquele momento ele evade do seu lar e a mãe começa em desespero a procurar e saber onde está. Então, são várias as questões. Essa questão do conflito familiar na Baixada Fluminense é grande. A questão também da influência do tráfico é muito grande na Baixada Fluminense porque muitos jovens, muitas crianças, eles não têm oportunidade de trabalho, de educação, então eles veem naquela como uma facilidade porque o tráfico se apresenta como um facilitador. Você vê crianças que buscam um tênis de marca, ele quer ter bens e aí como que ele vai conseguir? Então, qual é o meio mais fácil? Então, isso é acaba influenciando e aliciando, muitos jovens são aliciados com esses benefícios, com esses ganhos, e ele acaba deixando o celular, saindo, não informa muitas vezes o paradeiro. Quando a mãe vai descobrir onde ele está, ele já está totalmente entranhado com essa situação e ele acaba entrando numa situação de se tornar um adolescente infrator que fica em conflito com a lei, porque ele não teve ali naquele primeiro momento a sua proteção não foi efetivado os seus direitos, as suas garantias. A questão do SIPIA, como a Milena trouxe, no nosso município em Ducos de Caxias, nós ainda não estamos utilizando o SIPIA. O município, este ano, está se adequando, ele renovou a questão dos computadores do Conselho Petelar, começou a integrar toda a rede, porque é uma questão muito importante do SIPIA. Não adianta somente o Conselho Tutelar estar integrado ao SIPIA, a rede precisa estar integrada, porque senão o sistema não funciona, porque aí a gente vai ficar se travando. Chega aqui, tem um entrave, a gente não pode fazer aqui. Então, como que é feito esse controle das atividades e dos atendimentos? Através de estatística. E essas estatísticas são apresentadas ao CMDCA, trimestralmente, no caso do nosso município de Caxias, para dali gerar a questão das políticas, porque nós também, em Caxias, não somos ainda solicitados nessa questão. Nós ainda não temos essa abertura de participação, de saber realmente, de estar ali influenciando, de estar administrando, de estar ajudando e ali participando as questões e as demandas que o Conselho Tutelar traz para poder fazer. Por quê? Como a gente está ali trabalhando e a gente vê o que está acontecendo e aonde precisa ser investido esse dinheiro. E, realmente, o Conselho Tutelar não é ouvido nesse ponto. Em Caxias, nós também não temos uma unidade do IPCA, que já é mais uma dificuldade. Por quê? Se acontece esse caso ou a FIA também, aí a gente tem que encaminhar a pessoa para o município do Rio de Janeiro, quando é o caso de violência contra a criança e adolescente, a gente não tem uma delegacia específica no nosso município. Agora, nós temos um polo da NACA Baixada que fala um pouco sobre... que a gente está trabalhando sobre isso. A gente tem tido essas capacitações não somente do PPCan, quanto do NACA, quanto da CETERG. A gente continua tendo nossos encontros na Regional Baixada também para falar sobre fluxo de rede. mas, indo que de Caxias, a maioria desses desaparecimentos de criança, na realidade, eles não são considerados a princípio como desaparecimento. Porque a mãe vai até a delegacia e não... Ah, mas você sabe onde está. Porque a maioria das vezes o policial fala tem certeza? Mas você tem certeza? E nesse você tem certeza, a mãe vai ao Conselho Tutelar e quando chega lá e aí a gente acaba tendo que reencaminhá-la. Então, é muito difícil esse fluxo. Porque aquele que está lá, essa questão que até a Milena falou sobre que ela quase foi presa outro dia, isso acontece muito. Porque às vezes o agente que está lá não entende que a nossa função não é de responsável legal daquele adolescente que está lá. A gente está lá como um garantidor de direito. Então, a gente está lá para fazer o nosso papel, mas ele tem um representante legal, ele tem a mãe. Um fato que acontece muito na Baixada Fluminense, não sei se aqui no município do Rio acontece muito, é a questão de pais que se separam, não resolvem a questão da guarda e em dado momento um dos responsáveis pega a criança e some e desaparece. A criança estava ali no convívio da sua mãe ou foi criada pela mãe naquele convívio e de repente aquele pai chega e aí começa toda uma questão da gente estar fazendo esse fluxo para identificar. A gente consegue trabalhar muito também com a FIA nessa questão de que alguns adolescentes da Baixada Fluminense eles vêm para o Rio de Janeiro, assim como do Rio de Janeiro vão para a Baixada Fluminense e aí a gente usa esse fluxo da rede tanto da CETERG quanto a questão dos conselhos tutelares para poder identificar de onde esse adolescente é, qual município que ele pertence para poder ele ser devolvido à sua família. Então isso tem acontecido mas dentro do fluxo do Conselho Tutelar com a FIA agora enquanto a rede com a polícia e com os outros órgãos a gente não tem muito esse fluxo no nosso município a gente não tem muito fluxo e quanto Baixada Fluminense a gente tem hoje um caso muito emblemático que é o caso dos meninos lá da comunidade do Castelar que foi um fato que para a gente assim a gente tem algumas comunidades essa comunidade do Castelar em específico é uma comunidade antiga então tem pessoas ali essas crianças também a gente sabe que a avó morou lá nasceu foi criada então para a gente enquanto Conselho Tutelar foi muito complicado entender essa situação de como ninguém viu de como ninguém sabe então a gente essas questões ainda estão sendo levantadas e para a gente também são assim complicadas porque a gente sabe que dentro de uma comunidade onde todo mundo se conhece alguém sabe alguém viu mas a questão de que às vezes o medo de falar o medo de se expor ainda existe muito né então a proteção ela é primordial porque se você não tem segurança para falar você não fala você se cala e muitas das vezes muitas coisas que acontecem dentro de casa não são não entram a gente não consegue atuar porque a pessoa não fala ela se cala e aí a criança sofre a violência o adolescente sofre a violência calado então são coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que a gente vem tentando modificar mas muitas coisas não dependem apenas do Conselho Tutelar a gente sabe que o Conselho Tutelar conta o órgão autônomo mas até onde vai essa autonomia né então a gente tem feito esse tipo de trabalho de estar conscientizando de estar capacitando o Conselho Tutelar também para ele saber quais são suas atribuições mas às vezes os outros órgãos não sabem quais são nossas atribuições e nos cobram atitudes que nós não podemos que nós não temos como porque também é crime você exercer ou você atuar dentro de uma coisa que você não pode que você não deveria então eu não posso ter uma atuação se essa atuação é da polícia é ela que tem que atuar se é a atuação do Conselho Tutelar cada um dentro do seu espaço então o que acontece na maioria das vezes é isso é a questão da dificuldade do entendimento do que é o papel do Conselho Tutelar nessa questão qual é o nosso papel então os órgãos às vezes não sabem a questão desse 24 horas que a gente está ali o Conselho Tutelar atende o 24 horas mas às vezes aquele órgão que precisa estar ali na assistência está nos ajudando e que a gente vai requisitar porque a gente não executa o serviço a gente requisita e para quem que a gente vai requisitar se só o Conselho Tutelar que está lá atuando 24 horas e aquele órgão que vai ser requisitado não está então tudo isso a gente leva em questão assim não é só a questão do desaparecimento mas é uma questão que está tudo interligado então se todos toda essa estrutura que acontece ela estiver interligada vai ficar mais fácil da gente identificar qual foi o motivo onde está essa criança a questão dos cartazes da FIA realmente fazem diferença porque você consegue é âmbito nacional âmbito estadual então é uma divulgação mas nem sempre essa divulgação é feita e quando essa divulgação não é feita fica muito vago fica muito solto essa posição então no nosso caso lá no nosso município na nossa Baixada Fluminense a gente vê muito essa questão do desaparecimento da criança do adolescente ele é não está sendo a gente não consegue ver esse fluxo funcionar a gente não consegue ver acontecer realmente e a gente não consegue ter essas respostas de porque como e onde estão essas crianças perfeito senhora Silvia muito obrigada e importante a gente sempre lembrar o nome dos meninos desaparecidos porque são crianças com história com famílias que ainda hoje não sabem não tem uma resposta concreta então lembrar aqui os nomes Fernando Henrique Henrique de 11 anos Alexandre da Silva de 10 anos Lucas Mateus de 8 anos né três crianças desaparecidas na Baixada Fluminense e que tem todas essas especificidades também dos territórios mais empobrecidos da nossa cidade né a gente falava aqui o nosso o presidente dessa CPI inclusive relatou aqui o encontro que ele teve com as famílias do Fernando do Alexandre e do Lucas e da situação de pobreza que essa família se encontra então a gente sabe senhora Silvia que deve haver uma tentativa de conexão entre os órgãos responsáveis né entre as instituições porque essa família que poderia estar numa situação já estava numa situação de vulnerabilidade né inclusive com dificuldade de acessar serviços mais básicos né como a possibilidade da educação da saúde enfim há sem dúvida nenhuma um problema com relação às desigualdades sociais também no que tange a essas crianças desassistidas hoje pelo Estado né então é uma bola de neve então agradeço muito a sua participação e também é acolho o seu questionamento quando diz até onde vai a autonomia dos conselhos tutelares e até onde as instituições também sabem estão a par do papel dos conselhos tutelares eu acho que esse é um tema importante deputada Tia Ju porque há um desconhecimento completo então o conselho o conselheiro tutelar o conselho tutelar muitas vezes ele é só acionado para aquela criança num suposto problema né crianças problemas adolescentes problemas crianças nem 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 trabalha nem estuda como se a culpa fosse da criança e do adolescente não de uma estrutura social que trouxe a miserabilidade a pobreza como elementos centrais para a definição dessa falta de oportunidade para essas crianças e adolescentes então agradeço demais os seus questionamentos também aqui colocados e já passo imediatamente a fala ao senhor Rally Field é Papil é o sobrenome falei certo na verdade o nome é outro pode falar no microfone por favor bom dia bom dia pois não coordenador do CETERG da capital isso da coordenação capital da CETERG com a Milena vice-presidente nós colocamos aqui uma série de questionamentos senhor Rally Field sobre não só o papel dos conselhos tutelares na situação de crianças desaparecidas mas quais são as possibilidades que temos para superar inclusive situações como essas já relatadas aqui seja pela senhora Milena seja pela senhora Silvia e eu queria saber do senhor e aí também abro a fala aos demais deputados esse relacionamento em termos de integração que há uma dificuldade efetiva do conselho tutelar e também as outras estruturas dos municípios do estado eu acho que esse é um elemento central para a gente hoje e colocamos muitas perguntas nesse sentido desse debate outra coisa que eu queria trazer se há um atendimento no estatuto o estatuto da criança e do adolescente ele determina que os municípios construam e mantenham programas específicos tanto voltados para o atendimento dessas crianças e do adolescente mas também com vistas à proteção integral dessas crianças então nesse sentido que programas existem hoje criados e mantidos pelo município com esse escopo no âmbito do conselho tutelar eu gostaria que o senhor respondesse bom dia bom dia senhora deputada Renata Souza senhor deputado Daniel Liberão senhora deputada Tia Ju companheira Silvia Batista Milena senhor Luiz Antônio e a Camila é muito bom é um prazer uma honra estar de volta aqui a esta casa onde já participei de outras audiências inclusive audiências de CPI onde sou portador de algumas moções aqui desta casa e eu estou fora do exercício do mandato de conselheiro tutelar há dois anos mais ou menos e atualmente sendo coordenador da CETERG aqui na capital a minha colaboração como eu falei já estou há dois anos fora da atividade de conselheiro tutelar seria de sugestões né hoje a gente vê os atores de garantia de direito né tanto a nível estadual e municipal como a Silvia falou a gente precisa eu sugiro que essa comissão venha fazer um levantamento como é que está funcionando como é que funciona essa estrutura tanto do governo estadual como da prefeitura no sentido de garantir né essas famílias um atendimento no caso aqui a pauta né o desaparecimento a gente está falando aqui da estrutura da polícia civil da polícia militar e a gente hoje tem uma decave né que só tem aqui na capital ela não consegue atender o resto do estado com a serialidade ela não funciona sábado e domingo em 24 horas então fica difícil né a família que tem o seu adolescente a sua criança desaparecida acessar esses serviços então uma das sugestões em relação a isso é a ampliação da decave né que a população tenha um acesso mais imediato porque se some a noite sexta-feira só vai ter uma resposta na segunda-feira a gente sabe que tem as delegacias locais mas elas não atuam de imediato elas só fazem aquele serviço burocrático faz o RO e depois ela manda aqui para a decave então já demora um pouco em relação aos conselheiros tutelares aos conselhos tutelares né a gente principalmente aqui na capital a gente vê uma fragilidade a gente vê aí os conselhos passando por uma dificuldade porque se a gente não tem uma retaguarda boa funcionando bem todo o sistema de garantia ele é prejudicado né e os conselhos tutelares são peça fundamental nesse sistema de garantia de direitos são eles que estão ali na ponta eles é que veem se a política pública ela está eficiente ou ineficiente em relação aos conselhos tutelares eu digo aqui da capital esse ano foi o pior ano dos últimos 20 anos de conselho tutela aqui no Rio nós tivemos várias paralisações de funcionários nós tivemos veículos sem combustível nós estamos com conselhos tutelares sem internet nós estamos com conselhos tutelares sem estrutura nenhuma então é muito importante que esta casa né como fiscal do executivo no caso a gente sabe que os conselhos tutelares são órgãos municipais mas a gente tem um conselho estadual que é o conselho SEDECA né o SEDCA e que pode estar fiscalizando a atuação dos conselhos de direito né a situação como a senhora falou né como é que está funcionando essas políticas depende muito do CMDCA atuante que o CMDCA e que delibera políticas dentro do município né e a gente precisa que o CMDCA seja atuante e a gente sabe aqui no Rio eu não digo mas a gente sabe que em alguns municípios CMDCA nem se reúnem os CMDCA não deliberam eles não fazem o papel dele como ator de garantia de direito então é preciso que esta casa olhe como é que está funcionando esse CMDCA nos municípios e eu tiro por exemplo pra mim também a gente vê o ator conselheiro tutelar muito frágil né como foi falado pela Silvia né as autoridades delegados de polícia juízes promotores eles não entendem o papel hoje a gente sente uma carência de uma lei orgânica tanto nacional há em andamento no Congresso Nacional uma proposta de uma lei orgânica pra definir quem é o conselheiro tutelar pra senhora deputada Renata hoje o conselheiro tutelar ele nem existe como função hoje a função conselheiro tutelar ela não é ela não é como é que eu vou dizer ela não é prevista em lei lá diz formado por cinco membros mas a a função conselheiro tutelar ela ainda não existe né então cada município trata remunera o seu conselheiro tutelar do jeito que o prefeito quer então como eu disse o conselheiro tutelar hoje ele tem essa dificuldade porque vai na delegacia e o delegado acha que tem que ser assim o promotor acha que o conselheiro tem que fazer tudo o juiz acha que o conselheiro tem que fazer pela carência de uma lei orgânica tanto nacional como municipal eu mesmo fui vítima disso há dois anos eu fui chutado do conselho tutelar eu fui retirado através de uma ação civil pública que até hoje deputado Daniel Liberão até hoje nem na fase do processo administrativo no oferecimento da denúncia eu não fui chamado para dizer olha tem isso aqui contra você o que você quer falar virou processo o juiz aceitou a denúncia judicializou são dois anos que eu fui chutado do conselho tutelar sem salário sem nada até hoje deputada Renata Souza eu não fui chamado para falar um oi então muitos falam olha viu o que aconteceu com o Holyfield então o conselho tutelar ele é esse ator frágil esse ator que está lá na ponta vendo realmente o que está acontecendo e a minha sugestão para essa casa para essa CPI que crie crie a nível estadual pode ser o conselho estadual de decano de adolescente um centro de defesa para os conselhos tutelares cria um centro de defesa porque a gente vê cada história eu tenho uma coleção de absurdos que um dia eu ainda vou escrever o livro que o juiz manda conselheiro tutelar fazer visita domiciliar em boca de fumo que nem a polícia vai área de risco ele determina em 72 horas que o conselho visita domiciliar em boca de fumo para ver se o adolescente está lá então são absurdos e alguns conselheiros são afastados como eu fui e fica por isso mesmo então é necessário se esta casa quer uma política forte que faça funcionar o direito a criança e a adolescente nós temos que fortalecer os conselhos tutelares os conselheiros tutelares há de se criar um centro de defesa um centro jurídico não dá mais para o conselheiro ficar lá jogado às covas do Leões à mercê de delegados juízes promotores e esse centro de defesa ele também pode capacitar a polícia civil a polícia militar e outras tores em relação o que é o ECA em relação o que é atribuição do conselho tutelar então como eu falei eu estou há dois anos fora devido a essa ação civil porque até hoje não fui chamado não estou a par não domino bem em relação a esse problema essa problemática da CPI do desaparecimento de crianças e adolescentes mas a minha sugestão para esta casa é esse um centro de defesa a gente pode transformar o CEDCA num centro de defesa para o conselho tutelar os conselheiros tutelares um apoio jurídico para cessar essas covardias que fazem com o conselheiro tutelar lá na ponta e um centro de capacitação pois a gente é como disse chega lá o delegado não senhor é conselho tutelar vai no conselho tutelar não é delegacia e o cidadão fica gastando dinheiro de passagem aquela família já fragilizada psicologicamente aí não é que não senhora é na DECAVE é o chamado bico no jargão policial a família é bicada toda hora bica do conselho tutelar bica e fica rodando a cidade então assim há de se fazer uma capacitação e quem tem expertise já tem uma estrutura para fazer isso é o conselho estadual uma lei estadual criando dando essa 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 atribuição ao conselho estadual um centro de defesa com apoio jurídico para os conselheiros celulares de todo o estado do Rio de Janeiro e um centro de capacitação para os demais atores principalmente a polícia civil e a polícia militar tá bom muito obrigado a todos e essa é a minha contribuição muito obrigada senhor Holyfield a gente fala aqui por vezes que é não adianta a gente está numa casa legislativa que muitas vezes a gente legisla sobre o óbvio né a gente tem que legislar sobre aquilo que o ECA que é um estatuto consolidado com 31 anos já prevê então a gente acaba chovendo no molhado de ter que legislar sobre aquilo legislar para que a legislação seja respeitada então sem dúvida nenhuma quando o senhor traz o debate de uma configuração melhor a partir de uma legislação acho que tem alguns parâmetros anteriores né que que garantam o reconhecimento do ECA como um instrumento fundamental afinal é no ECA que está colocada as atribuições dos conselheiros tutelares que foi um avanço nesse sentido da sociedade civil poder participar do processo da rede de proteção de crianças e adolescentes e não ficarem tão reféns dessas outras instituições que sequer conhecem as especificidades locais os conselheiros conseguem porque estão na ponta é ter esse olhar mais cuidadoso e mais enriquecido pelo seu cotidiano e onde as dificuldades também aparecem mais é intangíveis mais difícil de superar então uma das atribuições aqui é do conselho tutelar previsto no artigo 136 do ECA é justamente representar junto a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado das suas próprias deliberações também está previsto nas atribuições encaminhar ao Ministério Público notícia de fato consulte infração administrativa ou pena contra direitos das crianças e adolescentes a própria senhora Menina trouxe aqui que não teve um retorno no Ministério Público num caso em específico citado pela senhora então há uma dificuldade de integração dos conselhos tutelares com as instituições do próprio Estado Democrático de Direito e isso é um problema muito sério e claro nós somos sensíveis a esse debate a gente tem feito e ouvido a questão estrutural é uma questão importante não ter carro para se deslocar o conselho não ter carro para se deslocar não ter gasolina claro que a gasolina preços estratosféricos mas não ter um mínimo para poder fazer a sua atuação e importante também lembrar o que a senhora Silvia nos trouxe o conselho funciona 24 horas fica ali num plantão de 24 horas mas os outros órgãos não funcionam 24 horas os outros tocam de direito então realmente são muitas as barreiras que a gente precisa ultrapassar e nesse sentido também agradecer a sua participação apesar de já não estar atuando na linha de frente do conselho tutelar sem dúvida nenhuma sua experiência ela é importante para para a nossa para o nosso para o nosso caminhar aqui em termos de casa legislativa e essa CPI que temos organizado então vou passar também a senhora gostaria de fazer uma questão de ordem porque eu tenho uma outra reunião marcada a gente está fazendo uma reunião atrás da outra e eu talvez não consiga ficar até o final só uma intervenção aqui na fala do do Holyfield vou tentar ser muito bastante breve um dos problemas crônicos que aí a gente precisa realmente de fato eu volto a dizer a gente esbarra na questão federal que precisa ser regulamentada é o conselho tutelar ficar a questão da equipagem do conselho tutelar ficar à mercê de emenda parlamentar isso isso eu acho que já passou da hora disso acabar de ter um orçamento específico para essa manutenção da do conselho tutelar a partir do momento que existiu que foi criado é preciso ter uma uma dotação orçamentária para que possa manter fazer a manutenção desses conselhos porque ficar só à mercê de emenda parlamentar eu acho surreal isso eu tive oportunidade de estar como secretária de assistência social no ano o ano passado só por 11 meses foi uma experiência árdua a gente teve muito diálogo com o conselho tutelar e os problemas são diversos porque eu já acompanho há muito tempo desde o meu primeiro mandato 2015 inclusive criei uma lei de valorização o dia específico de valorização em cima do assassinato daqueles conselheiros que foram fazer uma execução determinada pelo judiciário uma execução de uma atribuição que não era deles e acabaram sendo assassinados né e diversas questões volto a dizer Renato a gente precisa a partir dessa CPI também criar um documento fazer uma provocação ao ministério do da mulher do direitos humanos para que possa exatamente fazer essas modificações a nível federal para que a gente não precise ficar fazendo um monte de menos que aí quando eu penso no estado do Rio eu também me preocupo com outros estados que eu rodo o Brasil inteiro e a gente vê os problemas crônicos acontecendo em outros estados e aí eu fico pensando a gente resolve o problema do Rio e não resolve o problema do Brasil e criança é criança em todo lugar e nos preocupa em todo e qualquer lugar por isso que eu bato nessa tecla da gente fazer a provocação a nível estadual criar algumas provocações mas a gente provocar o governo federal porque isso precisa mudar e outra questão que foi trazida por ele que é a questão que ele coloca aqui do ano mais difícil foi esse ano para os conselheiros para os conselhos tutelares fazer a sua execução e aí eu provoco o Holyfield porque quando dois anos já dois anos já que a gente dois anos que os conselhos tutelares da cidade do Rio vem faltando combustível eu estava secretária o ano passado e a gente aí eu posso dizer com propriedade que eu estava a gente ia em todos os conselhos nós pegamos já um problema crônico e a gente tentou resolver da melhor maneira possível e aí eu volto te dizer dessa questão orçamentária de carro de compra de carro de equipamento ser exclusivo por emenda parlamentar isso é absurdo a gente precisa mudar essa lógica tem que haver uma questão orçamentária destinada para essa manutenção mas nós fizemos o máximo que nós podemos por exemplo aí eu digo com propriedade porque a secretária era eu a gente buscou não quando eu cheguei os salários de alguns estavam atrasados cinco meses da equipe técnica de apoio dos conselhos tutelares nós colocamos em dias buscamos resolver algumas questões também com relação eu sei que esse não é o tema mas como foi trazido aí eu não posso deixar passar sem estar me pronunciando que era a questão de férias de alguns conselheiros e outras questões que estavam para trás e que a gente conseguiu resolver administrativamente num tempo muito curto de onze meses ninguém consegue fazer milagre e aí a gente não conseguiu resolver tudo porque é um tempo muito pequeno muito curto questões burocráticas administrativas que são um grande entrave para a gente também no serviço público que é a questão burocrática mas a gente sabe que há dificuldade mas uma coisa que eu quero trazer aqui é que nós fomos várias vezes provocados através da imprensa eu enquanto secretária e esse ano eu não vi nenhuma provocação do conselho tutelares através da imprensa a imprensa ainda continua sendo um grande aliado até para a pontuação de algumas questões e algumas questões que foram sinalizadas pela imprensa a gente já estava até em andamento então a gente precisa continuar eu sei que você está sacudindo a cabeça não concordando mas eu estava como secretária o Holyfield acompanhou outros conselheiros acompanharam não volto a dizer não fiz milagre porque a gente não consegue fazer milagre até mesmo que o orçamento já estava definido porque o orçamento é definido o ano anterior e eu cheguei já no ano de execução e fica mais complicado ainda então a gente fez o que era possível e viável dentro de um cenário que já estava desenhado a deputada aqui a casa acompanhou também esse processo e a gente tentou da melhor maneira possível continuo sendo uma grande defensora dos conselhos dos conselheiros dentro das frentes que eu faço parte inclusive nacional para que a gente resolva essas questões que sempre bate na tecla porque são questões que precisa ser resolvida a nível nacional com a máxima urgência para que os conselhos na ponta não fiquem sofrendo do que vivem sofrendo a gente precisa a gente sempre traz esse debate a gente precisa definir de fato o papel do conselho para que não fique esse entrave você falou da criação de um centro de defesa pode ser pensada e eu acredito que essa CPI vai pensar a partir daí mas a gente volta a dizer que essa CPI também pode o nosso relator Daniel Liberon e a gente enquanto CPI também produzir um documento de provocação para que a gente comece pelo menos a fazer esse debate e a discutir a nível nacional porque o problema dos conselhos e aí o entrave que a gente está tratando aqui da questão das crianças desaparecidas da falta dessa estruturação do conselho prejudica todo e qualquer serviço dele essa que é a grande verdade que a gente tem que colocar aqui essa falta de estruturação prejudica todo o andamento do trabalho dos conselhos e quando eu falo dos conselhos eu não falo das quatro paredes eu falo dos conselheiros então eram essas ponderações que eu queria fazer desculpa aí mas eu tinha que fazer essa intervenção até mesmo que eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final por isso que eu estou interferindo assim em cada fala para não ficar para o final obrigada muito obrigada tia Ju eu acho que não há dúvidas de que a não estruturação dos conselhos tutelar também é uma opção política e acho que nesse sentido é fundamental que a gente sensibilize todos os órgãos políticos seja as câmaras de vereadores seja a assembleia legislativa para o tema porque afinal de contas é muito fácil colocar o problema ou a não solução do problema em cima de quem está na ponta de quem está no cotidiano fazendo e não entendendo que isso faz parte de uma estrutura de não reconhecimento do papel fundamental do conselho tutelar e da sua inserção social e que essa autonomia ela é garantidora também deputada tia Ju dessa desse chegar no local que muitas vezes a gente não tem nem a polícia chegando isso faz parte da autonomia também do conselho porque vive aquela realidade está no território conhece as suscetibilidades do território então é por isso que a gente também tem que ter diante dessas casas de legislativas e também no poder público um olhar mais atento e mais cuidadoso sobre essa realidade é a questão orçamentária ela é fundamental não tem dúvida aquilo que é prioridade de qualquer governo seja ele qual for vai ser definido pelo o valor orçamentário que é definido para determinadas pastas a gente ficou aqui enfim escandalizados diante dos 300 mil reais que o governo do estado hoje está oferecendo para estruturas de conselhos no Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro 300 mil para o estado inteiro foi escandaloso a gente ouviu isso aqui do secretário estadual e e e ele mesmo com a situação parecida com a sua tia Ju dizendo que quando ele chegou já estava esse orçamento definido então eu acho que existe uma opção política por desmontar esse espaço esses espaços então se há uma opção política temos que agir politicamente para que essa realidade mude concretamente e a atuação de vocês é central deputado Libreirão quer já fazer alguma consideração ou posso passar para o nosso próximo convidado só um minutinho os meus últimos 20 anos foi envolvido em conselho telar eu tenho quatro mandatos de titular e um de suprente os conselhos telares foram criados em 1990 junto com ECA mas somente aqui na capital do Rio foi implantado os primeiros dez conselhos em 96 na gestão do César Maia por força de determinação judicial então a gente tem uma dívida muito grande no município do Rio nós somos espelho para o país e depois de muitos anos depois foram criados mais dez eu participei dessa luta fomos em Brasília tudo com recursos próprios reuniões altas madrugadas e a gente a Milena participou desse também alguns conselheiros e a gente conseguiu dobrar o número para 20 em lei e até hoje somente 19 emprantados mas a lei prevê 20 então essa é uma luta antiga eu me coloco aqui a disposição não só para audiências públicas e abertas mas para qualquer momento da CPI nas suas reuniões internas se quiser a minha participação ajuda porque eu tenho a história do Conselho Estelar do Rio talvez tenha alguém que saiba não é por vaidade igual a mim mas mais do que eu a história do Conselho Estelar do Rio de Janeiro acho difícil eu como tenho cinco mandatos e tive oportunidade por duas vezes participar da gestão no executivo como coordenador dos conselhos estelares então eu conheço a história foram muitos secretários que passaram muitos prefeitos então a gente tem a história tanto na memória como documentada eu me coloco à disposição dessa CPI muito obrigada senhor Holyfield então passarei para o próximo convidado senhor Luiz Antônio de Oliveira Fernandes coordenador do Conselho Tutelar de Duque de Caxias o senhor dispõe de 15 minutos deixa eu ver aqui 15 minutos muito obrigada pela sua participação bom dia bom dia a todos e todas é é uma honra para mim hoje estar sendo convidado para uma reunião tão relevante igual essa uma CPI onde trata-se de crianças e adolescentes desaparecidos obrigado eu estou Conselheiro Tutelar eu estou Conselheiro Tutelar desde 2005 as pessoas às vezes até me perguntam como é que pode você estar Conselheiro Tutelar desde 2005 sem estar fora de um mandato porque quando eu não me reelegia eu ficava na surpresa e assumia dentro dos parâmetros lá dentro do Eco do Estatuto onde me dá a oportunidade de assumir o Conselho Tutelar hoje eu estou coordenador do primeiro Conselho Tutelar do Duque de Caxias do Duque de Caxias tem seis Conselhos Tutelares e na verdade era para ter dez e hoje eu sou também o coordenador do Colegiado Municipal do Duque de Caxias eu costumo dizer hoje que eu estou muito orgulhoso dos novos conceitos dos novos conceitos tutelares igual a Silvia falar depois da Milena e depois da Silvia elas já responderam todas as perguntas que eu teria que responder para vocês mas eu vou ressaltar algumas coisas em relação ao desaparecimento eu fico estarrecido quando chega um genitor ou uma genitora para fazer uma reclamação na sede do Conselho Tutelar que procurou a delegacia para fazer o desaparecimento de seus filhos que chegou lá não foi atendida e falou que isso era casa de conselho e procurava um conselho como a Silvia e a Milena já falou então eu fico muito estarrecido porque isso é atribuição nossa em fazer o resíduo de ocorrência nós estamos ali na ponta para fazer garantir o direito da criança adolescente e para fazer o resíduo de ocorrência de desaparecimento o perdente é a delegacia sim então eu fico muito estarrecido quando isso acontece lá no nosso conselho em relação a demanda de desaparecimento do nosso primeiro no meu Conselho Tutelar no primeiro conselho geralmente acontece quando um adolescente ele está meio rebelde dentro de casa quando a mãe ou o pai diz ou não para eles que eles querem frequentar o baile funk querem frequentar as coisas erradas e o pai e a mãe proíbe aí acaba naquela discussão o pai e a mãe perdendo o poder de determinar de falar o sim ou não de administrar aquele adolescente então muitas vezes ele sai escondido para ir para esse tipo de baile funk e chegando chegando lá na madrugada ele sai de lá e vai direto na casa de um amigo dorme e a mãe procura o Conselho Tutelar para dizer que o filho desapareceu claro a gente tem que nos respaldar então a gente requisita a gente não somos serviço a gente requisita muitas pessoas não entendem isso que nós não somos serviço e as pessoas hoje em dia querem trocar a atribuição deles que é transferir a responsabilidade dele para o Conselho Tutelar por exemplo eu estou aqui agora eu estou no plantão hoje externo está aqui a coordenadora do CREAS aqui me perturbando enchendo meu saco que precisava de um conselheiro para acompanhar uma abordagem onde tem uma criança uma adolescente nua semi nua na rua e isso na atribuição nossa o Conselho Tutelar não faz abordagem social então já passamos já tivemos diversas discussões sobre isso lá com essa coordenadora ela estava querendo um conselheiro e o carro do Conselho Tutelar que está na minha exposição hoje está até no estacionamento aqui e eu estou falando com ela aqui que eu estou numa reunião de uma suma importância que é essa reunião que estou participando e ela está insistindo que eu mande o carro para lá e é atribuição minha ela tem que pedir o carro lá na assistência social até porque o carro do Conselho Tutelar não é nem para transportar criança é para transportar os conselheiros para fazer curso de capacitação o carro do Conselho Tutelar não é isso Miliano? é dessa maneira então às vezes a gente fica a gente fica estarrecido com esse tipo de coisa em relação a desaparecimento de fazer um resíduo de ocorrência o R.O. de desaparecimento de crianças adolescentes e o Dilma para eu falar o que elas já falaram eu só vou estar falando uma outra questão aqui que é em relação ao CIPIA o CIPIA é um programa muito 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 importante não só para o o Conselho Tutelar e sim até para a rede que o CREAS deveria estar sendo implantado também o CIPIA lá com eles eu acredito que sim porque hoje em dia igual acho que a Miliano falou a gente a delegacia tem esse sistema lá onde a gente pode ir em busca de dados daquela família daquela criança eles são de imediato mas eles não fazem na hora eles só fazem quando interessa a eles mas quando o Conselho Tutelar necessita para poder garantir o direito daquela criança ou adolescente eles não estão aí para nada até porque eu costumo dizer que a rede em si ela é muito falha ninguém gosta de receber porque a rede requisita então ninguém gosta de ser requisitado pelo Conselho Tutelar pelo Conselheiro Tutelar ninguém gosta seja o diretor de uma escola seja o diretor seja o coordenador de uma instituição de acolhimento seja o delegado eles não gostam de receber uma requisição nossa que a gente a gente não pede a gente requisita a gente estamos aqui para garantir o direito da criança e adolescente então a gente usa a ferramenta que nós temos que é requisitar então muitas vezes eles não se sentem bem às vezes o servidor público que é formado lá é concursado aí não gosta de receber uma determinação nossa do Conselho Tutelar então a rede em si quando a gente precisa garantir o direito daquela família quando a gente as pessoas eu costumo dizer que a gente não está livre a garantir só o direito da criança e adolescente em si da família toda quando a gente atua a gente atua para garantir o direito daquela família não só da criança e adolescente então seria muito bom a gente estar falando isso porque esses programas de governo aí deveria ser mais eficaz cobrado mais vezes porque não adianta o Conselho Tutelar requisitar mas se a rede não tem aquilo para oferecer então não adianta eu atender um adolescente que está rebelde e mandar lá para o Capzade porque ele está rebelde e lá o Capzade marcar para daqui uns 4, 5 meses para atender aquele adolescente não vai resolver o problema dele nunca então infelizmente é dessa maneira bom pessoal o que eu tenho para falar para vocês em relação a isso porque a Silva e a Milena já falou tudo que tinha que ser falado até porque a Silva ela é do meu município também então a demanda dela lá e os problemas que ela tem lá é o mesmo do meu conselho então eu agradeço a cada um de vocês pelo convite e fico muito feliz por isso está bom pessoal presidente eu vou aqui fazer uma questão de hoje desculpa a interferência obrigada foi bom ouvir queria muito ouvir também a conselheira aqui do lado a Camila mas eu vou realmente precisar me ausentar porque a outra agenda tem deslocamento e o trânsito hoje todo mundo viu que está horrível e aí eu fico preocupada com o horário mas a minha assessoria eu estou com dois assessores aqui que está acompanhando peço desculpa a vocês desculpa ser é delicada de ter que sair mas a gente realmente para dar conta é das diversas demandas a gente às vezes tem que é sacrificar um pedacinho de uma reunião de outra foi um prazer receber vocês deixar o nosso mandato também à disposição e também aqui a CPI que a gente faz parte que a gente está aí acompanhando para que tenha um bom andamento e contem sempre com a gente em todos os sentidos peço desculpa mas vou precisar me ausentar por conta do deslocamento tá bom foi um prazer estar com vocês tá muito obrigada muito obrigada deputada Tia Ju foi importante a sua participação como sempre e agora eu vou passar a palavra a senhora Camila Bisa coordenadora do conselho tutelar de São Gonçalo São Gonçalo que também tem muitas especificidades a gente pode ouvir aqui a Baixada Fluminense mas São Gonçalo se encontra também obviamente diante da situação de miserabilidade e vulnerabilidade da população sem dúvida nenhuma a gente encontra ali também problemas concretos gostaria de pedir a técnica para dar uma olhada aqui no microfone da senhora Camila que está com uma dificuldade por favor conseguiu por favor senhora Camila a senhora dispõe de 15 minutos bom dia consegue me ouvir bem então eu sou a Camila estou conselheira tutelar no município de São Gonçalo comecei o mandato no primeiro mandato agora em 2020 e com muita dificuldade porque assim que a gente tomou posse enfrentamos aí uma missão de entender o que a gente teria que passar com a pandemia além de se adequar e se adaptar ao conselho tutelar e o seguinte as dificuldades são enormes é árduo é desafiador porque começar a deputada que o município de São Gonçalo ele possui um milhão e meio de habitantes e somos apenas três conselhos somos 15 conselheiros para um milhão e meio de habitantes então a demanda aumenta a cada dia com os impactos de pandemia e se torna cada dia mais um desafio como eu digo aqui e precisamos muito né contar com o executivo porque somos de alguma forma vinculados a eles e esse estreitamento essa aproximação se tornou inviável por conta que os equipamentos também ficaram inviabilizados e fechados né durante todo o ano de de 2020 esse ano a gente conseguiu um pouquinho ter acesso hoje por exemplo a gente está aqui presencialmente né ano passado isso não foi possível e em se tratando de estrutura é precário né já começo por esse ponto a questão como a companheira Milena colocou de material e isso você tem que estar alinhado com o executivo com o político da localidade para que a secretaria te dê esse apoio te dê o material que você tenha um papel para imprimir uma requisição que você tenha um telefone de plantão que funcione porque antigamente era aquele ainda de botãozinho ano passado a gente ainda conseguiu agora esse mas moderno para a gente conseguir registrar inclusive atender através do whatsapp né porque toda a população hoje em dia tem acesso à internet e em relação as crianças e adolescentes no nosso atendimento no município de São Gonçalo nós atendemos recebemos as denúncias através do disc 100 que recebemos através do e-mail onde são abertos os processos temos a demanda espontânea também né e em relação às crianças e adolescentes e situação do desaparecimento eu percebi inclusive que aumentou devido ao que o companheiro colocou a questão de conflito familiar né e realmente nós não temos um retorno disso fazemos o primeiro atendimento lidamos com outra dificuldade que é entender e saber o que é o conselho tutelar as famílias normalmente tem medo eu passo por isso de eu chegar no conselho tutelar e uma genitora falar para uma criança de 4 anos se esconde que ela vai pegar você de mim você escuta isso normalmente quando você vai acessar uma comunidade a família as pessoas não sabem então busca a informação você ainda tem que fazer o papel da conscientização a essas famílias explicar o que é o conselho tutelar que nós estamos ali para proteger garantir o direito da criança e adolescente porque às vezes recebemos genitores também que querem entregar seus filhos infelizmente nesse nível e além dessa questão de estreitamento de laço com a secretaria de ter toda essa dificuldade a gente vem tentando né eu consegui muito uma parceria e eu quero agradecer aqui a deputada as promotoras da infância e juventude de São Gonçalo que é a doutora Fernanda Luiz e a doutora Daniele elas têm nos dado um grande suporte um grande apoio eu agradeço imensamente a elas porque em todas as minhas dificuldades eu peço ajuda a elas né claro que tudo formalizado na questão de estrutura de acesso graças a Deus pelo menos a gente conta com o apoio da promotoria nesse sentido vem funcionando bem em relação a secretaria hoje por exemplo ontem né tivemos a posse do CMDCA que é o órgão de extrema relevância importância para o conselho tutelar ontem nós tivemos a posse tivemos reunidos e conseguimos conversar estreitar laços isso ontem então a gente deposita a confiança de que daqui para frente com o governo no município de São Gonçalo e executivo que eles nos darão uma atenção maior foi criada agora recentemente a subsecretaria da infância em São Gonçalo e a gente está conseguindo ter um diálogo melhor porque nós precisamos de capacitação isso é primordial conforme está falando da delegacia todos os equipamentos crás creias e nós não temos em São Gonçalo até então a capacitação já foi marcada agora uma primeira e realmente passamos dificuldade por conta disso quando chegamos numa delegacia chega um plantão de madrugada como vocês apontuaram aqui e simplesmente você ouve de um inspetor que o delegado mandou entregar para o conselho tutelar numa situação de um adolescente infrator que na verdade conforme reza a lei de que o próprio o inspetor deverá acionar a autoridade judiciária competente que seria a infracional e não chamar um conselho tutelar na madrugada para atender a esse infrator porque ele tem família e no final desse plantão ainda temos que transportar o adolescente para dentro de uma comunidade ficamos expostos ao risco colocamos em risco a nossa integridade física isso aí é a nossa realidade diária para as questões até de visitação mas assim pontuando o UMP eu quero assim agradecer imensamente porque eles são de extrema compreensão conosco nós pedimos a eles em reunião para a ajuda em relação às delegacias elas nos atenderam elas emitiram documento para as delegacias informando as situações em que eles deveriam chamar realmente o conselho tutelar mas os outros equipamentos conforme eu volto a dizer da capacitação o canal de CREES isso a gente ainda vai travando toda essa dificuldade porque como por exemplo o CREES e CREES nessa questão de acompanhamento assistencial se a gente não fortalecer essa rede se a gente não fortalecer a comunicação estreitar o vínculo o CREES faz a visitação elaboração de relatório e depois a gente recebe a determinação de que temos que fazer uma outra visita uma averiguação e apurar um suposto risco e um equipamento já realizou isso se houvesse uma comunicação nós já teríamos esse relatório já teríamos um diagnóstico dessa família e o Conselho Tutelar tem que ir lá e fazer novamente um papel enquanto nesse tempo nós estaríamos atendendo outras famílias em situação de vulnerabilidade porque conforme eu já falei torno a falar o número de conselheiros tutelares é com o coração apertado que eu digo que nós não temos condições de atender as demandas que recebemos então a criança e adolescente deputada na situação de desaparecimento o processo ali vai tramitar junto com o FICAI que é da educação que é uma ficha de infrequência escolar nós vamos receber através da demanda espontânea os genitores a família pedindo ajuda por conta que o seu filho desapareceu nós vamos fazer o encaminhamento para a delegacia e posteriormente eu sou sincera dizer que nós não teremos retorno disso eu como conselheira tutelar para a aplicabilidade aplicação do que eu tenho aqui na lei que nós temos faça comunicação às autoridades faça comunicação ao ministério público mas eu sinto que fica por aí não tenho esse retorno até porque nós temos que atender outras demandas que aumentaram o abuso sexual por exemplo é de se chegar através de uma demanda espontânea uma família com cinco irmãos todos abusados sexualmente então para nós colocarmos em prática a nossa real atribuição precisamos requisitar serviços para essa família precisamos acompanhar essa família então nós não conseguimos então ter um retorno desse desaparecimento porque a gente acaba priorizando outras situações de extrema importância que aparece para a gente sabe deputado eu tenho me deparado com situações assim muito triste né porque as famílias ficaram sem emprego extrema pobreza fome real fome a gente atende crianças que estão passando fome estão sendo espancadas respondemos aqui e representamos aqui a criança e isso você garantir esse acesso hoje ele está inviável porque não tem vaga escolar eu sou agente garantidor e requisitador então eu vou requisitar o que o acesso à educação o que foi falado aqui você requisita e você é tratado de uma forma desumana rasga a sua requisição e te trata como uma pessoa que é mais fácil um um outro servidor uma outra situação politicamente falando ser atendida do que um conselheiro tutelar então inúmeras são as dificuldades hoje para você atuar desde a parte das pessoas entenderem o que é até você aplicar com a sua requisição a participação e colocar mesmo aqui todo esse desafio porque está se tornando cada vez mais inviável e aproveitando a dizer que ontem nós tivemos em conversa com o secretário eles se proporam até mesmo uma fala de abrir um quarto conselho mas para uma população de um milhão e meio de habitantes um quarto conselho ainda fica fica escasso para você conseguir dar atenção a essas crianças e eu chego a pegar 900 processos e na minha estrutura eu tenho uma psicóloga com cinco conselheiros para a gente fazer um diagnóstico e um atendimento não dá conta né e a gente vem aí lutando por isso também concordo com a fala do companheiro porque nós somos atores né do sistema de garantia de direitos e somos frágeis somos frágeis atendemos a todos os pedidos porque recebemos determinações judiciais com atribuições que não são do conselho tutelar e causa um receio de você responder através de um relatório a um juiz de excelência eu não vou cumprir sua determinação porque não está prevista no artigo 136 você por essa criança e para garantir você você executa por exemplo recebemos muito a questão da destituição do poder familiar e fazer o acolhimento determinações para você ir até a comunidade para fazer o acolhimento o próprio blindado da polícia não entra em determinadas localidades dentro do município de São Gonçalo e aí o conselheiro vai com um carro oficial onde qualquer um do poder paralelo de repente já teve uma experiência ruim com o conselho tutelar você está ali você e o motorista hoje o motorista está aqui presente o Bruno passa juntinho ali acompanha juntinho então você sabe muito bem o que eu estou falando em relação compreenda roubando a tua fala um pouquinho há 15 anos atrás nós representamos um juiz da vara da infância juventude lá no meu município por abuso de poder dele e ele não chegou a desembargador por causa dessa representação nossa então a gente tem que se unir e fazer acatar o que está determinando dentro do estatuto enquanto conselheiros fazer as atribuições que não são direcionadas a eles a gente vai ficar à mercê dessa maneira e sempre estaremos com essa capa de que conselheiro tutelar é aquele que tira filho é isso aí eu escuto isso o tempo inteiro e eu venho em São Gonçalo tentando desconstruir essa imagem com a conscientização de cada família e isso requer tempo isso requer requer suporte requer retaguarda para você implementar isso não temos políticas públicas em São Gonçalo agora em relação a outro ponto a delegacia por exemplo da DECAV e DPCA recentemente a gente conseguiu estreitar laço com o doutor José Paulo Pires excelente profissional me recebeu muito bem ele também informou que a DECAV vai ter uma sala da DPCA ou seja Niterói conseguiu dentro da DPCA vai ter uma sala da DECAV para atender as crianças adolescentes vítimas e isso em São Gonçalo que eu mais preciso hoje porque eu atendo as vítimas em sua grande maioria e esse retorno de todo esse esforço e trabalho é invisível todo esse trabalho deputada que nós exercemos que nós fazemos a companheira Milena a companheira Silvia a companheira Holyfield por experiência sabe muito mais que eu que nosso trabalho se torna de formiguinha e a população não sabe ainda eu entendo que o Estado da Criança e Adolescente ainda é recente 31 anos temos a Constituição Federal de 88 e a população não tem acesso a informação então precisamos aí estreitar os laços para a gente levar a informação a população para a gente conseguir de fato resultados positivos nas famílias porque nós tratamos também das famílias e é de extrema importância a gente estreitar laços agradecer muito a oportunidade de estar colocando aqui e essa pontuação porque São Gonçalo acaba ficando um pouquinho esquecida né esse acesso tudo e agradecer muito estar aqui hoje e pedir mesmo esse apoio né de vocês lá no Legislativo em São Gonçalo a gente tem tido grande apoio pela Câmara de Vereadores né vamos estabelecer vamos fazer até no dia 4 de novembro para a informação devido a estatísticas que na do nosso jeito né falar assim grosseiramente do nosso jeito levantamos as nossas estatísticas porque não temos estrutura para isso vamos fazer uma audiência pública abusadores destruindo infâncias pedofilia porque eu tenho atendido muitos casos muitos casos dos crimes cibernéticos crianças e adolescentes estão reféns de abusadores nesse momento nesse momento por exemplo acho que muitas mil crianças e adolescentes porque eles tiveram que ter o acesso muito maior à internet por conta da pandemia o isolamento então vem aquela desculpa de que meu filho vai ter acesso ao online então eu tenho que trabalhar então dá um telefone acesso livre e aí eles entram em perfil de instagram perfil de facebook e ali eles começam a um bate-papo como se fossem amiguinhos e daqui a pouco eles estão reféns de abusadores e dentro desse contexto envolvendo vídeos e diversas situações de violações então a gente percebe com tudo isso que as violações a cada dia elas estão numa situação muito maior e que só chega na verdade para o conselho tutelar que é pouco reconhecida e é um ator principal para a gente requisitar até mesmo as autoridades ao legislativo ao executivo realmente quem está em extrema vulnerabilidade quando consegue o acesso porque se chegou para chegar até o conselho tutelar para uma pessoa entrar ali e sentir sentar ali e expor isso a grande maioria se cala e eu tento colocar que é dever de todos não só a polícia o conselho tutelar e a gente vem enfrentando toda essa dificuldade então a gente preza muito esse pedido da DPCA da DCAV para o nosso município para um sistema o CIPA não funciona nem sabemos o que é isso em São Gonçalo tá e a gente eu deixo aqui esse pedido de ajuda para as crianças e adolescentes do nosso município de São Gonçalo muito obrigado por essa oportunidade muito obrigada senhora Camila super importante a sua fala e quero registrar aqui a presença da Lucimar Leite que é assistente social de São Gonçalo também nesse nesse entendimento de que muitas das coisas que fazemos não só dentro da Assembleia Legislativa deputado Libreiron tem um rio centrismo que esquece do que acontece na Baixada em São Gonçalo no interior do Rio de Janeiro então eu tenho caminhado muito com a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza senhora Luciana senhora Camila e tenho ouvido sem dúvida nenhuma o crescimento de crianças e adolescentes passando fome uma situação de extrema miserabilidade então é óbvio que quando vemos as famílias mais desagregadas diante do desemprego diante da falta de assistência e o quanto que isso se revela para as crianças e adolescentes uma situação maior ainda de risco seja da segurança alimentar seja sobre a sua própria segurança então a gente está vendo aqui que são diversos processos que desencadeiam aí a maior vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes então agradeço demais a participação da senhora e passo ao nosso relator para a gente fazer as nossas considerações finais deputada e encaminhar pois não senhora Beneno está me ouvindo? Posso fazer uma crítica do que foi falado aqui rapidamente só para poder antes uma das críticas que eu venho fazendo enquanto conselheira e participativa é por que a política da infância é diferente da política da mulher dentro do estado do Rio de Janeiro eu não desmereço em nenhum momento a política da mulher não desmereço a causa mas por que que tem uma celeridade tão ágil e a infância não tem por que que o oficial de justiça cumpre uma determinação judicial de imediato para uma mulher como eu falei não desmereço essa política sou mulher e defendo mas por que que a infância o plantão judiciário não atende o conselho tutelar com facilidade a gente tem uma dificuldade grande com o plantão judiciário e dentro do código civil ele traz até procurei aqui que compete a ambos os pais qualquer que seja a situação conjugal o pleno exército do poder familiar que consiste quanto aos filhos exigir que eles não reclamá-los de quem ilegalmente os detenha e aí quando tem essa demanda de que eu sei que está na sua casa mas eu não aceito que minha filha ou meu filho esteja na sua casa chega na delegacia eles não registram a ocorrência então não tem como fazer busca e apreensão mas você sabe onde ela está lá onde está desaparecida mas ela está no lugar do qual eu não concordo então eu preciso que ela retorne ela não está retornando então é toda uma demanda que não acontece por mais que a lei exista com relação a a quantitativo de conselho tutelar no Rio de Janeiro o Conanda diz que tem que ter um conselho para cada 100 mil habitantes e dentro do estado do Rio de Janeiro poucos municípios conseguem atender essa demanda da recomendação do Conanda como o Holyfield bem falou no município do Rio temos 20 por lei municipal e só temos 19 implementados deveríamos ter 64 no município assim como a colega falou de São Gonçalo e Caxias e por aí tantos outros municípios dentro do estado do Rio de Janeiro só para poder responder a Tia Ju infelizmente ela não está mas as assessoras estão ela falou que não saiu na mídia esse ano nada que trate dos conselhos estelares do Rio e aí eu posso responder com plena convicção que ela infelizmente ela está equivocada porque em fevereiro para março até por conta da lei de valoração dos conselhos estelares os conselhos foram para a porta da prefeitura fizeram uma manifestação saiu nas mídias sociais no jornal na verdade é G1 e tantos outros que os conselhos do Rio estavam fechados eu entrei em contato com a doutora Daniela Kremer que é a promotora da Procuradoria do Trabalho do Ministério Público do Trabalho e ela mais uma vez em parceria comigo enquanto a CETERG propôs um acordo dentro das empresas do qual ela acompanha um valor de 190 mil e cada conselho do município do Rio está recebendo 10 mil reais em bens e bens que vão desde a lâmpada a computador a liquidificador bens que eles precisem para o dia a dia da atuação do conselho telar é a segunda vez que eu faço essa parceria com o Ministério Público do Trabalho representando a associação para estruturar os conselhos tutelares porque corrigindo o que foi dito aqui pela deputada o Estatuto da Criança e Adolescente diz que lei municipal ou distrital disporar sobre o local horário e funcionamento do conselho tutelar e depois ele coloca que constará na lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do conselho o conselho não precisa de emenda parlamentar para que a gente tenha carro para que a gente tenha computador o que acontece é que desde 2012 por conta da Copa do Mundo mais ou menos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos propôs um kit que a gente brinca muitos anos como kit Casa Bahia consigo computadores carro bebedouro e aí o deputado Molon que foi um dos grandes apoiadores nessas emendas parlamentares dentro do estado do Rio de Janeiro e aqui no Rio foi ele acho que Baixada não sei se foi ele que conseguimos implementar esses kits nos conselhos tutelários a realidade do Rio de Janeiro que muitos dos carros inclusive de Vila Isabel ao qual eu trabalho nunca houve revisão nunca houve vistoria cheio de multas ou seja não tem dentro das secretarias aí eu afirmo enquanto Vila Isabel e conselheira do Rio essa manutenção dos equipamentos então assim a gente tem que ficar brigando por isso que eu falei há um tempo atrás é importante que a gente saia da assistência e esteja numa secretaria própria porque a gente precisa ter os nossos direitos porque a gente tem que lutar o todo o tempo para brigar como a colega falou a gente precisa disso precisa daquilo e gastando energia gastando energia com estrutura e deveríamos estar cuidando das crianças emocional os conselheiros estão ficando doentes está adoecendo nós estamos ficando adoecidos porque eu tenho que brigar para ter papel para ter estrutura então assim é uma política que está cansando sabe está cansando eu não venho mais a conselheira a princípio exatamente uma das razões foi essa além de ser uma eleição um processo de escolha muito cansativo de você ter quase que implorar o voto porque hoje em dia nessa estrutura de campanha que eu já participei desde 2005 hoje é um pouco mais fácil você debater com a sociedade o que é o conselho tutelar qual é a necessidade do voto mas ainda assim é um processo de escolha muito desgastante então assim só para concluir o que foi dito aqui a gente precisa que nossos direitos sejam respeitados para que a gente possa inclusive ter uma política de assistência uma política da infância muito mais robusta e para concluir que eu não posso esquecer e eu falei isso no evento que eu estive enquanto a CETERJ no Tribunal de Justiça as varas da infância são acumuladas com a vara do idoso entendemos que a vara do idoso assim como o direito da mulher tem as suas prioridades mas a acumulação das duas competências faz com que os processos não tenham celeridade e a gente precisa de ter uma celeridade absoluta um processo célebre uma destruição do poder familiar de urgência uma adoção de urgência um acolhimento de urgência uma busca e apreensão de urgência eu já tive um pedido de afastamento do agressor do lar que demorou um ano para ser deferido e aí a criança estava lá durante um ano sofrendo uma violação quer dizer então eu preciso tirar a criança de casa preciso pedir o afastamento da criança e não do agressor que a lei me garante que isso seja exercido então é importante que a gente também debata isso não é só o conselho é toda uma política dentro do Estado do Rio que precisa ser revista perfeito muito obrigada senhora Milena sem dúvida nenhuma as suas críticas são muito relevantes e só fazendo uma parte um pouco do que a tia Ju falou quando ela traz um elemento que é central de dotação orçamentária própria é essa crítica que ela tem feito ainda que haja emendas parlamentares como essa que a senhora citou do deputado Molon então ficar com essa dependência do governo federal e de deputados e da boa vontade de deputados X, Y, Z é sempre um problema porque a gente não coloca o Estado para cumprir o papel dele de angariar recursos orçamentares para dar conta de um trabalho tão essencial e importante para as nossas crianças e adolescentes então eu acho que tem um esforço aqui conjunto de pensar quais tipos de dotação orçamentária são importantes porque havendo a dotação orçamentária a gente tem um plus a mais não adianta ser depender da boa vontade de deputado e de deputada depender da boa vontade de governo X, Y, Z a gente tem que ter uma política de Estado para garantir que haja uma dotação orçamentária e o funcionamento estrutural dos conselhos tutelares é disso que a gente está falando também vou passar aqui ao deputado relator desta CPI deputado Daniel Ouvindo a todas as partes eu quero fazer aqui a minha fala final para que a gente também não venha perder o fator principal dessa CPI que são crianças desaparecidas eu sei que uma boa parte da fala dos senhores foi referente a falta de atenção estrutura dos conselhos em geral até porque como aqui colocou a senhora Milena não adianta você ter disposição se você não tem condição e eu sei eu entendo compreendo isso mas como a finalidade nossa é a questão das crianças desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro e eu sei que esse é um caso de vários outros que vocês têm enfrentado dificuldade em auxiliar ou até mesmo está auxiliando as mães e também auxiliando os órgãos que assim eles necessitam eu como membro efetivo da comissão de criança adolescente idoso dessa casa eu quero até propor para a nossa presidenta deputada Rosane Félix em fazer uma audiência pública e chamar vocês para entender de fato essa dificuldade e junto ao governo aos prefeitos aos lugares específicos para sanar esse problema porque como colocou aqui a senhora Camila de São Gonçalo São Gonçalo é uma cidade na sua magnitude você tendo uma dificuldade ou particularmente dizendo você tem uma psicóloga para atender toda a demanda de toda aquela área isso demanda que chegue até o conhecimento de vocês aí você tem uma noção daqueles casos que não chegam das pessoas que não tem como ir das pessoas que falta informação porque eu falo que informação é poder eu sou presidente aqui nessa casa da frente parlamentar e humanização os atendimentos dos serviços públicos em geral no estado do Rio de Janeiro então abordo muito essa questão na área da saúde e da segurança pública então eu falo que a responsabilidade da humanização a responsabilidade social é de todos nós e nós procuramos sempre através dessa responsabilidade buscar entender e compreender e buscar a solução o problema já existe então não precisa você ir atrás do problema você só precisa entender de que forma você vai sanar esse problema então eu procurei ouvir mais e falar menos até para endossar e também fortalecer criar uma musculatura na minha relatoria e também fazer essa observação a presidente que hoje preside essa CPI após a CPI a gente fazer esse encaminhamento a presidente da nossa comissão aqui da casa para ouvir vocês não só no trato da questão das crianças e adolescentes desaparecidos mas nessas questões estruturais para que assim vocês possam ter voz é aquilo que eu falo hoje você tem voz para falar mas um dia vai chegar que você não vai querer falar mais é o que aqui colocou a Milena você tirou as palavras da minha boca porque na realidade ouvindo na realidade nós fizemos aqui várias falas de lugares diferentes e de colocações diferentes mas está na mesma vertente é a necessidade de ambas tanto na Baixada Fluminense tanto na capital tanto em São Gonçalo você imagina outros municípios que aqui não estão então para que a gente não venha ficar uma situação redundante não perder o foco da nossa CPI vou propor isso a nossa presidente da comissão e eu tenho certeza que ela de bom agrado vai acolher até porque ela é muito comprometida com a pasta e os relatos aqui colocados eu como relator eu acato essas informações acato também agradeço essas informações preciosas que vocês nos trazem no dia de hoje cada órgão traz as suas peculiaridades traz as suas dificuldades traz as suas ideias como aqui colocou o nosso amigo Holyfield com a sua experiência com a sua bagagem que contribui muito com o desenvolvimento dessa CPI eu tenho certeza que ao final dela nós vamos contribuir muito com os órgãos que aqui nós chamamos e com o conselheiro Tutelares nós também temos o nosso compromisso eu finalizo a minha fala dizendo que não adianta ter disposição se não temos condição obrigado muito obrigada deputado Daniel Libreiron a gente agradece demais a participação das senhoras e dos senhores senhora Milena Salgueiro da senhora da senhora da senhora da senhora da senhora da senhora Luiz Antônio de Oliveira e da senhora Camila Biza entendemos que essa CPI ela tem um papel fundamental não só de respaldar e prevenir o desaparecimento de nossas crianças no âmbito do estado do Rio de Janeiro mas também de fortalecer os órgãos que tem um trabalho essencial e importante e evidentemente os conselhos tutelares estão na nossa preocupação então nesse sentido não só deixar aberto também essas possibilidades de encontro e o deputado Daniel quando fala de uma audiência pública a gente pode concluir também com a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza porque evidentemente essa é uma comissão especial que ainda vai perdurar por algum tempo diante do abismo social humanitário e econômico que estamos todos imbricados diante da covid-19 mas entendendo também o papel dessa casa de poder atuar em diferentes frentes para garantia de direitos e nesse processo inclusive senhora Milena a gente falar do PP-CAM falar do orçamento para o PP-CAM isso é algo que a gente tem buscado muito porque eu presidi a comissão de defesa dos direitos humanos e acompanhava todo o processo com relação ao programa de proteção e é absurdo e é escandaloso a gente teve aqui inclusive um programa que a gente conseguiu aprovamos dentro dessa casa né deputado Libreão garantindo um programa de proteção a defensores de direitos humanos no qual se enquadram os conselheiros tutelares se enquadram porque quando você tem a sua atividade cerceada quem é que protege vocês então esse programa de defensores programa de proteção de defensores de direitos humanos ambientalistas comunicadores é fundamental hoje no Rio de Janeiro já existe a gente conseguiu um milhão para dar um pontapé inicial junto ao governo do Estado mas é ineficiente é insuficiente para a necessidade hoje da realidade de ameaças a conselheiros tutelares a defensores de direitos humanos ambientalistas que são impedidos de exercer a sua função então a gente está de olho nisso também né de como podemos fazer dentro dessa casa legislativa para garantir que vocês que são representação da sociedade civil muito organizada digamos assim mas que não recebem do Estado o reconhecimento e o fortalecimento necessário para desenvolver desenvolverem a atribuição de vocês então quero aqui deixar registrado que vamos encaminhar inclusive com o nosso o com-presidente desta CPI todas as questões trazidas por vocês nesse dia e claro agradecer novamente a participação de vocês agradecer as nossas assessoras e assessores que acompanharam o trabalho do dia de hoje e nada mais havendo a tratar na ordem do dia na ordem desta sessão da CPI pois não eu gostaria só de para encerrar aqui reforçar e convidar vocês todos aqui presentes principalmente vocês da CETERG para irem até o município de São Gonçalo se possível eu vou tentar formalizar isso ainda hoje esse convite deputado e deputada para que vocês estejam presentes nessa audiência pública porque uma vez que fomos abraçados inclusive lá pelo vereador de Neymarins ele muito nos acolhe como conselheiro fomos recebidos lá pelo nosso atual prefeito capitão Nelson então haverá essa realização dessa audiência pública e a presença de vocês será de extrema relevância eu vou falar com a assessoria para formalizar e será uma honra recebê-los perfeito muito obrigada senhora Camila obrigada pelo convite e nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença de todos e de todas e de todos está encerrada esta reunião obrigada pelo convite Obrigado.